Uma festa de muita alegria e energia positiva. Assim foi o 19º Festival Especial Regional de Atletismo Fera de Jundiaí. Participaram do evento 230 atletas das cidades de Jundiaí e região, ligados a 13 entidades. A TVTEC cobriu a 19ª edição do Fera. Ouviu organizadores, apoiadores e também ouviu os atletas. O Fera é um festival de atletismo que acontece há 19 anos. E é o festival com o maior número de participantes. Porque o atletismo é uma atividade muito democrática. Todo mundo consegue fazer atletismo. Às vezes a pessoa não tem uma quadra, não tem uma piscina. Mas um espaço onde pode correr, arremessar, saltar, toda entidade tem. Para a ESEF, que é uma escola superior, é a chance ímpar do aluno poder executar aquilo que ele aprende na teoria. Então aquela ideia que Confúcio dizia, aquilo que você ouve você esquece, aquilo que você vê você lembra e aquilo que você faz você aprende. É um momento de aprendizagem. É um evento que ele mostra exatamente a igualdade entre as pessoas, porque todas têm potencialidades e todas têm defeitos. Eu conversava ontem com o prefeito Luiz Fernando a respeito e da emoção que nós dois estávamos de tratar de um tema como esse. O Jundiaí se sente, de fato, orgulhosa de poder promover um evento como esse. Eu fui também ouvir os protagonistas do evento. E hoje você ganhou. O ano passado também eu ganhei. Mas esse ano eu ganhei também. Como é que você se sente? Ah, me sinto feliz. Feliz, uma pessoa capaz, assim, né? Porque as pessoas não dão muito valor para os cadeirantes. Como é que é participar de uma prova de pessoas com deficiência? É uma emoção muito grande, porque a gente está lá na sala e a gente não consegue ver esse mundo afora, né? Porque lá, geralmente, são pessoas que têm capacidade de tudo. Daí a gente chega aqui e vê todas essas pessoas com deficiência tão alegres, assim, que a gente fica, tipo... O Fera não poderia ter outro nome. Impressiona demais, agarra, vontade de participar de todo mundo, a gana. A começar pelos atletas mirins. Eu ouvi dois deles. O Joaquim, que participa pela primeira vez como arremessador de pelota, mas que adora mesmo é correr. E o João, de quatro anos e dez meses. Uma simpatia. Do que você gosta mais de competir? Corrida. Corrida? E você está competindo, quantas vezes você já competiu, você sabe? Uma. Uma. João, você gosta de competir? Uhum. Gosta muito ou é só pouco? Eu gosto muito. Você quer ir em outra corrida? Eu vou ganhar. Claro que você também quer saber o que pensa a mãe de João. É uma experiência incrível, porque assim, competição mesmo, com cadeirantes assim, é a primeira vez. Eu sempre incentivei, gosto de incentivar e assim, quero jogar ele para o esporte mesmo, porque ele tem vontade de correr, né? Então ele é competidor, tem um espírito competidor. Para a gente da família é uma alegria, quer dizer, ele está superando, né? Superando as dificuldades dele, então ele está indo mais além do que a gente esperava. Enquanto eu conversava com o Joaquim, todo mundo queria falar alguma coisa. Eu sei que todos eles, atletas, vibram quando estão numa competição assim. E tem alguma coisa para dizer, então pedi para um grupo deles se juntar e saudar vocês que nos assistem para encerrar a reportagem e mostrar que no Fera, de verdade, ninguém nunca perde. Aqui todo mundo é vencedor. Yeah! E aí Obrigado.